Seu Desejo Seu Desejo Em outros corações Pra tentar te esquecer Busquei amor em forma de emoções muito banais Pra enganar meu coração E mesmo desse jeito eu tentei encontrar Um amor igual ao seu Que me fez feliz demais Depois Disse adeus Será que já me esqueceu Enquanto isso eu Tô chamando Já não tenho seu amor Seja do jeito que for Tô chamando Será que já me esqueceu Enquanto isso eu Tô chamando É o Raniel Notordion Mais lindo Inventei paixões em outros corações Pra tentar te esquecer Busquei amor em forma de emoções muito banais Pra enganar meu coração E mesmo desse jeito eu tentei encontrar Um amor igual ao seu Que me esqueceu E me fez feliz demais Depois Disse adeus Será que já me esqueceu Enquanto isso eu Enquanto isso eu Enquanto isso eu Tô chamando Já não tenho seu amor Já não tenho seu amor Seja do jeito que for Vou te amando Será que já me esqueceu Enquanto isso eu Tô chamando Tô chamando Tô chamando Tô chamando Tô chamando Obrigada